O meu nome é Ebert e sejam muito bem-vindos a mais uma série aqui no canal, e dessa vez estamos aqui no mundo de Attack on Titan. Bom, e como vocês podem ver, eu estou fora das muralhas, então isso significa que eu sou do time de Marley. E eu não acho nada justo o jeito que os Eldianos tratam a gente, como se a gente não fosse nada. Então o meu objetivo é virar o mais forte e entrar dentro das muralhas escondido. Mas pra isso eu tenho que saber exatamente o que escolher, sendo que eu posso ser um Arkerman, um Jäger ou um Reis, que basicamente os Arkmans são extremamente fortes, rápidos e habilidosos com as espadas. Os Jägers podem se transformar em qualquer Titã e os Reis podem virar o Titã fundador. Mas pra isso eu precisaria de todos os Titãs e eu acho que seria muito trabalhoso. Então pela minha habilidade com PVP, eu acho que os Arkmans seriam a melhor escolha pra mim. Uou, olha só, eu já consegui até um Band-Aid e agora eu consigo regenerar minha vida. Bom, alguém precisa ensinar uma lição pra todos os moradores da muralha, né velho? Bom, prontinho, mas deixa eu fechar a porta aqui, porque tá cheio de Titãs lá fora, mano. Os caras me tracaram aqui numa vilinha, velho, e não tem nada pra mim me proteger. São realmente monstros, mano, porque olha só o tanto de Titã que tem aqui. Tem um ali, tem outro ali em cima e eu não quero tomar dano deles, velho. Então, deixa eu ver o que tem nesse baú. Ok, tem muita comida, isso é muito bom. Bom, pelo menos comida eles deixaram pra mim, né? E é óbvio, uma picareta de pedra. Isso aqui também vai ajudar demais. Eita que tem um gigante pelado correndo atrás de mim, socorro! Epa! Eu vi que tinha um Iron Golem aqui, mano, quase indo de F. Eu acho que seria interessante eu pegar o ferro dele, então eu vou aproveitar aqui. E toma, já vai tomando. Já vai tomando, Iron Golem. Olha, Iron Golem, não é nada contra você e tudo mais. Uh, quase morri, velho. Deixa eu recuperar minha vida um pouquinho, calma aí. Beleza, já recuperei minha vida ao máximo. Agora acho que eu consigo derrotar ele e pronto, velho. Só mais uma, faltava só mais uma. Se eu soubesse antes, não teria esperado tanto. Mas de qualquer forma, agora eu já tenho aqui alguns ferros. Isso aqui vai ser interessante pra mim estar fazendo alguns equipamentos. E falando em equipamento, deixa eu estar dando uma olhada aqui no crafting dessa addon, velho. Ok, olha só, mano, que da hora. A gente consegue estar fazendo aqui um equipamento antipersonal, que é muito bom pra gente estar voando. E também aqui as lâminas pra gente estar praticamente voando, né, mano? As lâminas aqui das espadas. E olha só, eu preciso de linha também. Ok, isso é interessante. Porque se eu não me engano, eu tinha visto que tinha uma linha por aqui. Mas caraca, mano, eu acho que eu tive azar e ela já desespawnou. O jeito é esperar anoitecer e matar alguma aranha por que spawnar, né, velho. Mas ok, de qualquer forma, vou pegando mais ferros, porque é o que eu vou precisar pra estar fazendo o meu famoso equipamento antipersonal pra estar derrotando todos os titãs. E também as pessoas de dentro da muralha que me tacaram aqui, velho. Cheio de titãs. Uh, mas eu tive muita sorte, cara. Olha só, tem duas aranhas ali. Tá, vou ter que derrotar, né, velho. Nossa, mas esse esqueleto aqui vai ter que ir de base primeiro, porque o esqueleto é insuportável. Pronto. E a aranha boladona comigo. Você tá me tirando e se não dropou teia, é sério, seu único objetivo é dropar teia, mano. Só serve pra isso. Tá, vou matar sua amiguinha aqui então. Já que você não dropou, sua amiguinha deve dropar. Já toma aqui, já toma aqui pra ficar esperta. E ela já dropou duas de uma vez, que é, mano, pra provar como é que é ser útil, né, velho. E pegar também esses carvãozinhos aqui que vão ser úteis pra mim tá aquecendo aqui todo o ferro. Bom, já peguei o suficiente. Basicamente eu peguei aqui 16 carvões e também peguei algumas pedras pra tá fazendo a fornalha. E olha só, mano, parece que eu achei mais ferro. Inclusive tá bem facinho de tá pegando. Então, acho que são quatro ferros e isso aqui vai ser, mano, muito GG. Olha isso, cara. Quatro ferros aqui na minha cara. Já, já eu consigo fazer o meu equipamento antipersonal e eu não vou precisar de fazer mais nada, velho. Beleza, mano. Consegui pegar bastante ferro e bastante pedregulho também. Então agora eu já consigo tá craftando praticamente tudo que eu quiser. Mas pra isso eu tenho que tá aquecendo o meu ferro. E aí sim eu consigo craftar, né, que eu preciso da barra de ferro. Então, bora lá. Ferrinho aqui, bruto, assando. Agora é só tá esperando. Enquanto isso, olha só, mano, eu consigo fazer aqui esse cabo de locomoção que vai ser muito útil. É, acabou meu ferro aqui no cabo de locomoção, mas eu acho que já tem até pronto pra mim tá fazendo mais. Olha só, que da hora, velho. Beleza. E eu já vou conseguir fazer aqui a minha espada. E eu acho que é só isso. Não, como é que crafta? Ah, entendi, mano. A espada de DMT aqui, ela precisa de duas lâminas. Faz sentido, né? Eles usam duas espadas. Então, é, é isso mesmo. Vamos pegar aqui então. A gente consegue já craftar a outra lâmina. E prontinho. Lâmina craftada e espada de DMT também. E olha só, mano. Eu já tô sentindo poder aqui nas minhas mãos, velho. A gente consegue até dar um girinho, até dar um girinho. Ó, rapaz, o cara tá brabo demais, velho. Deixa aquele titã ali chegar perto de mim pra ele ver. Deixa, deixa. Já, já a vez dele tá chegando, mano. A vez dele tá chegando. E das pessoas de dentro da muralha também. O ferro demorou que tá assando, mas enfim. Tá ficando de noite, então eu tenho que craftar logo a minha armadura. Que basicamente eu vou tá precisando aqui de craftar esses três gases. E prontinho, agora eu já consigo aqui fazer a minha armadura. E olha só que bonitinha que ela tá aqui no ícone. Então eu já vou equipar aqui, mano, essa armadura. Porque os titãs agora vai ficar na minha mão, velho. Os titãs vão ficar na minha mão e pronto. Ô, louco, mano. Olha só essa armadura. E inclusive já tem até o selinho aqui da tropa de exploração deles. Porque assim eu posso tá enganando eles facilmente, cara. O cara é um gênio, né, velho? Pode falar, eu sou um gênio, eu sou um gênio. Agora, finalmente, sasagueiou nesses titãs, velho. Porque o bicho tá louco, mano. Então já vai tomando. Já derrotei o titã aqui. Ih, mano, até a vaquinha foi de F, velho. Não era a minha intenção, vaquinha. Desculpa. Eita aqui, olha só, mano. O esqueleto tá louco. O esqueleto tá louco, mano. Na moral, você tá loucão mesmo, né, esqueleto? Já vai tomando aqui, ó, pra ficar esse pé. Nossa, cara, os caras sobreviveram. Ah, não. Vou ter que passar o cerol nesse aqui, ó. Meu Deus, mano. Tô apanhando pra zumbi e aranha. Mas eu encontrei só um titã até agora. Que isso, cara? Eu vou ter que enfrentar mais. Eu acho que eu sei até onde tem, mano. Eu vi que tinha bastante titãs pra lá. Então vambora. Olha isso, mano. Nossa, esse locomover é muito da hora. E é bem como eu imaginava, mano. Já tem titã aqui e prontinho. Caraca, mano. Eu sou muito bom. Eu falei que eu era profissional. E, inclusive, é importante eu tá pegando esses DNAs. Porque com eles eu consigo aqui tá virando titã. Quem sabe, né, mano? Quem sabe algum dia. Então vambora. Vambora. Aqui, ó. Opa. Pronto. Já vai tomando. Já vai tomando. E já vou pegar o DNA aqui também porque o pai é bravo. Ah, agora sim. O Instinto Archiman tá ativado. E agora eu consigo ver muito melhor a noite. Então aproveitando que eu consigo ver muito melhor a noite, velho. Vamos caçar titã. Porque eu preciso pegar muito DNA, velho. Pode ser útil mais pra frente. E, olha só. Já achei minha próxima vítima. Ela tá bem aqui. Então, let's go. Ei, titãzinho. Feioso. Toma. Ih, eu errei. Meu Deus. Meu Deus. Tá, calma. Calma. Ih. Ah, pronto. Consegui cortar ele. Caraca. Esse aqui foi bem resistente, viu? Bom, mas basicamente, mano, consegui aqui o meu primeiro objetivo. Agora eu tenho que invadir a muralha. Mas pra isso eu tenho que conversar com alguns amigos meus. Então eu vou esperar amanhecer pra me conversar com eles. 222. Obrigado.